Olá, pessoal! Estou muito empolgada para fazer este passeio! Nós vamos visitar a casa do Enzo Ferrari! Aqui funciona um museu, fica bem em Modena mesmo, hoje em dia funciona um museu, essa é a antiga casa do fundador da Ferrari. Essa região aqui em Modena, Maranello, Arredores, é conhecida pelas super máquinas, porque foi aqui que foi inventado a Ferrari, Maserati, Lamborghini, Ducati... Então, não faltam super máquinas por aqui! O museu aqui de Modena é dividido em dois, então esta casa aqui é a antiga oficina do pai do Enzo Ferrari, e aqui conto um pouco mais da história dele, como ele começou com essa paixão pelos carros, né? Então, tem aqui todos os motores, enfim, conto toda a história, é bem interessante! Para quem entende efetivamente de potência de motor, essas coisas, isso aqui é um paraíso! Eu sou só apaixonada pelos carros mesmo, porque são lindos, mas eu confesso que não entendo absolutamente nada e da parte técnica da coisa! De qualquer maneira, é muito interessante! Também conta a origem do símbolo da Ferrari, que é o cavalo! Na verdade, o cavalo apareceu pela primeira vez em um avião de guerra, em que o piloto era um herói de guerra, ganhou vários prêmios, enfim... A mãe desse piloto, alguns anos depois, viu uma corrida do Enzo Ferrari que ele ganhou e ofereceu o cavalo para o Enzo colar na lataria do carro! E daí surgiu o símbolo que é reconhecido mundialmente e que acho que é uma das logomarcas mais famosas do mundo! O cavalo era só preto e aí juntou-se com o amarelo, que é a cor de Modena, e também com as cores da bandeira da Itália até chegar nesse logo que a gente conhece hoje! Aqui nessa parte do museu tem uma exposição temporária, dessa vez é Ilusoso e Ilusosa, que fala sobre a história das mulheres junto das Ferraris! Então é bem interessante, tem Ferraris que foram de celebridades, atrizes... Essa aqui, por exemplo, não é exatamente essa, mas a dona Karan, a estilista, tinha exatamente uma Ferrari dessas! Então é bem interessante mesmo! E fora que, gente, eles são muito bonitos! É impossível você não se apaixonar por todos esses carros! Acho que todas as Ferraris são lindas, mas tem algumas que são mais maravilhosas que outras! Essa aqui, gente, chama La Ferrari, só foram produzidas R$ 499! E, mano, que coisa mais maravilhosa! Tô com vontade de chorar de tão bonito que é esse carro! Tipo, sério! Ele é inteiro maravilhoso! Tipo... Aqui no museu Enzo Ferrari tem uma coisa muito legal também, que é um simulador de Fórmula 1, gente! Então, você entra nesse pequeno carrinho aqui e dirige como se fosse um piloto! Tem vários circuitos e dá pra escolher! E, enfim, é como se fosse um piloto mesmo, um pouquinho mais simples, né? Óbvio! E eu vou testar! Então, vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acelerador, pão, stop, ok, pão, a sinistra, sim. Acelerador, pão, cã, 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 cã. Pão, eu acho bem. Eu acho divertido. Ficou divertido. Gente, isso é muito, muito, muito divertido. Tipo, vocês não tem ideia do quão divertido. Ainda bem que eu sou blogger, porque se eu tivesse que ser piloto de F1, estava ruim, porque eu bati muitas vezes! Eu escolhi o circuito de Imola e foi muito legal, mas é muito difícil, eu adorei! Espero que vocês tenham gostado de passar essa tarde comigo aqui no Museu Enzo Ferrari, eu adorei a experiência! É muito legal e fora que admirar essas máquinas, é um sonho! Não se esquece de se inscrever aqui no canal e, claro, acessar o blog que tem outras dicas lá! Beijo, tchau!